Olá pessoal, bom dia, acho que é isso aí, boa tarde. Mais vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu o Kai. O vídeo de agora, de hoje, é mais um AF, mais um aflorismo filosófico de anime dessa vez. Da temporada passada, acabou de acabar o anime. Bom, quando eu tava lançando esse vídeo faz tempo já que ele acabou, mas pra mim não faz tanto tempo ainda porque eu tô... Bem, eu faço vídeos antes, porque é hobby. Eu faço. Então o anime em questão é Wonder Egg Priority. Wonder Egg Priority. Um dos animes famosos da outra temporada, temporada... Primeira temporada de 2021. Que na verdade não é muito bom em geral, eu poderia falar dele mais aqui, mas a ideia da frase não é um anime. É um anime cheio de, sei lá, caminhos tortuosos, digamos. Que eu não gosto. Particularmente, eu acho que o resultado não ficou tão bom. Mas ele tem uma boa premissa, um bom enredo e um desenvolvimento mais... Meia boca. Mas tudo bem. É bonitinho. Pena que não deu certo a produção do anime e tal. Foi difícil fazer. Mas indo pra frase, que não vou falar do anime. A frase em questão é dita pela personagem Neiro. Neiro é aquela mocinha mais rubra. Ou mulata. Ou negra. Não sei se ela é negra. Ou indiana. Acho que ela é mais indiana do que negra. Ou seja, pele mais escura. Mas por que que eu tô falando isso por preconceito, provavelmente? Que estúpido. Não, não sou preconceituoso. Mas tô destacando isso porque as outras personagens são extremamente brancas. Mas enfim. Ela é uma personagem muito auto-centrada. Muito cética, em certo sentido. Muito inteligente. Extremamente inteligente. Dona de uma empresa rica pra caramba. Ela fala uma frase muito interessante no fim do arco dela, nos momentos finais do anime. Eu não lembro qual dos momentos finais. Mas quando o arco dela tá acabando, é uma frase muito poética que ela tira de algum livro. Que eu não sei de qual livro é, porque eu não tenho a mesma ideia. Mas é o seguinte, a frase. É hora de ficar bêbado. Ficar bêbado. Se vocês não forem escravos martirizados do tempo. Repete ficar bêbado, né? Porque ficar bêbado tem um ponto de exclamação. É hora de ficar bêbado. Ficar bêbado se vocês não forem escravos martirizados do tempo. Fiquem bêbados continuamente. Com vinho, poesia ou com virtudes. Como desejar. Essa frase aqui é muito interessante. Mas ao mesmo tempo, ela é difícil. Muito difícil. E a Neira, ela falou isso no momento onde ela tinha perdido a irmã dela. A... Não sei se é irmã. Mas uma das pessoas que parece que foi criadas artificialmente. Existe algo do gênero. Eu não lembro do enredo. É muita coisa. É muito arco. Muito ruchado. Em certo sentido. Ruchado, em certo sentido. Bem desenvolvido. Mas em certo sentido comprimido. Então esse arco da Neira. Com a amiga dela. Que era genial. Que cometeu suicídio. De maneira... Não lembro nem como ela cometeu suicídio. Mas... Eu vejo muito anime. Desculpa. Eu esqueço tudo. Eu esqueço até uma data de aniversário. Mas enfim. Não para frase. O que ela quer dizer? É uma ênfase. É uma frase muito enfática. É hora de ficar bêbado. O que você tem... Sim. Chegou o momento. É um instante. Tem um contexto. É um contexto que provavelmente... Ele merece que a reação. Que a ação sobre ele. Seja exatamente essa. Fique bêbado. Bêbado é perder a consciência. Ou ao menos ficar... É... Alterado. Você tem que ficar alterado. Fique alterado. É o momento. É o instante. Chega num ponto. Eu falo para você. Olha. Meu amigo. Ou meu... Sei lá. Colega. Ou conhecido. Não sei quem são vocês. Mas é... É hora de ficar bêbado. Não estou querendo dizer que é hora de se divertir. Pode conotar diversão. Pode conotar... É... Sei lá. Estou numa... Fim do expediente. Quero relaxar. Mas não. Não quero relaxar a bebê um pouquinho. Fica bêbado. É forte. É hora de você se... Entendeu? Encher a cara. Mesmo. Muito. Beber muito. É hora de você exagerar. É o momento onde você tem que... Explodir. E de maneira inconsequente, se... Bebida no sentido literal. Se anestesiar. É hora de ficar alienado. É literalmente isso. É hora de você ficar imerso. É hora de você se tornar... Sei lá. Ser dogmático ou não. É hora de você perder a sua sanidade. Essa é a frase. Você... É o momento. É o instante de perder a sanidade. Ficar bêbado. Nesse sentido é... Ficar insano. Se vocês não forem escravos martirizados do tempo. É tipo... O negócio é tão pesado... Escravos martirizados do tempo. O que é um escravo martirizado do tempo? É uma pessoa que vive no presente. Que vive na realidade. Alguém que está junto do relógio. Alguém que tem cronograma. Alguém que tem horário. Alguém que cumpre regras. Alguém que cumpre... Sei lá. O que o sistema indica. O que o sistema define. Então você está na sua rotina anestesiada. Cotidiana. Você é um escravo. Você é um escravo porque você não sai dela. Você tem um grilhão. Correntes morais. Correntes... De responsabilidade. Correntes éticas. Correntes de vida mesmo. De necessidades básicas. Você é um escravo do tempo. Martirizado. Você está envelhecendo. Você está consumindo e sendo consumido. Você é um mártir. Você é um... Como é que é o nome? Quando você é... Você é um sacrifício. Você é um escravo sacrificado. O tempo está usando você como sacrifício. Como se o tempo fosse um ser humano. Jogasse você num palanque. E cortasse sua cabeça. Porque sim. Então você está sendo assassinado. Pela rotina. Uma rotina de tempo. Uma rotina de espaço. Uma rotina de ambiente. Então você é uma espécie de ser submisso nessa situação. O que a Nero está falando através dessa citação que eu não sei de quem é. Dessa frase é... É a hora de você perder a consciência. Pode implicar isso aqui que é a hora de você ser radical. Que é a hora de você ser rebelde. Que é a hora de você abandonar o eixo da normalidade. Abandonar o certo. Abandonar a anestesia. Ficar bêbado. Que é um modo de se fugir da realidade. Ou um modo de se ficar... Como eu falei... É... Dopado. Dopado ou... É... Tem a palavra, né? Você se torna... Eu falei a palavra antes. Ah... Como é que era a palavra? Não lembro. Memória é uma droga. Talvez eu lembre. Mas é a hora de você perder os lastros do controle. Ou você ceder o controle ao não controle. O que é interessante também. Ou seja, você se tornar aleatório. Se tornar potente ao soltar as rédeas da realidade. É a hora de ficar bêbado. Ficar bêbado se vocês não forem escravos martirizados do tempo. Se vocês forem escravos. Você não vai ficar bêbado. Você não vai ficar em um estado alterado. Você não vai ficar alterado. Você não vai se tornar uma pessoa fora de um... Com uma outra visão. Com uma outra perspectiva. Você vai estar no eixo. Vai estar girando no eixo. Escravo martirizado quer dizer que você está girando em falso dentro do eixo. Girando em falso quer dizer que você é, de fato, um refém da situação. Eu sou refém de inúmeras situações. Eu tenho consciência plena disso. Vocês também são. Principalmente sociais. Mas também biológicas. Existenciais. Mas socialmente falando, a gente é escravo de um monte de coisa. Mesmo que a gente não saiba. Mesmo que não seja no sentido mais histórico. Pleno da palavra. Que é brutal. Que é escravizar pessoas. No sentido literal, assim. De submissão plena. Do corpo, da mente, da vida, do destino. Mas também temos essa escravidão. Do corpo, da mente, do destino. De outro modo na nossa realidade. É um outro tipo de escravidão. Mas a frase quer dizer. Fique bêbado. É hora de ficar bêbado. É hora de sair da anestesia. Ou é hora de ficar alterado. É hora de ser revolucionário. Fiquem bêbados continuamente. Ou seja. Não é ficar bêbado um dia. Não é ficar bêbado uma hora. Não é ficar bêbado um instante. Não é só o happy hour. Happy hour. Happy hour é quando sai de emprego. Não sei se é pra não estar adequado. Não é só o fim do trabalho. Do... Enfim. Do dia que você vai ler e bebe. Bebe muito. Ou no fim de semana. É pra ficar bêbado o dia inteiro. É pra ficar alterado. Não anestesiado. Nesse sentido. É pra ficar fora da realidade. Fora do eixo. Fora da anestesia. Se você não for um escravo martirizado do tempo. Fique continuamente. Em estado permanente. Bêbado. Ou seja. Insano. Se torna um insano de corpo e alma. Alguém que está intoxicado. De corpo e alma. Seja com um vinho. Ou seja. De maneira belitral mesmo. Ou seja. Com coisas líquidas. Narcóticos. Coisas que despertem a sua... Assim. Esse êxtase. Essa quebra de realidade. O vinho quebra. Outros álcoos. Outras coisas alcoólicas. Mas não seriamente alcoólicas. Você pode se anestesiar. Se matando. Se suicidando. Se alterando. Através de uma espécie de tentativa. E no caso aqui. Ficar bêbado não é só tentativa. É uma ação. De se auto-entorpecer. Para você quebrar a sua regra. As suas correntes. Para você quebrar todos os seus grilhões. Que te prendem no seu comportamento. Nos seus pensamentos. Nas suas condutas. Porém. Você pode também ficar bêbado com poesia. O que é ficar bêbado com poesia? Bêbado com poesia é extremamente complexo. Por quê? Porque você pode ficar bêbado com poesia. No sentido metafórico. Porque poesia tem interpretações infinitas. Se você ficar bêbado com poesia. Quer dizer que você vai expandir. A sua zona de conforto ao extremo. É quebrar. A sua estabilidade. É quebrar a sua realidade. Através da poesia. Através da arte. Nesse sentido. Ou também da expressão. Mas também da criatividade. Do ponto de vista infinitamente múltiplo. É pensar fora da caixa. Não ter caixa de maneira absoluta. Não existir mais caixas. E você ficar bêbado com poesia. A liberdade poética. A liberdade artística plena. A liberdade do corpo. Da alma. Do espírito. Da mente. Da moral. Só que. Você também pode ficar bêbado com virtudes. Aí é regras. Bêbado de moral. Ou virtudes. Ou coisas virtuosas. Coisas certas. Corretas. Virtuosidade. É coisas corretas. Não sabe se é o que. Ou o correto aqui. Qual. Qual é o correto. Mas são coisas. É. Positivas. Então. Digamos que coisas positivas. Sejam coisas coletivas. Que causam bem-estar e felicidade. Para o comum. Para a comunidade. Não só para você. Mas para o outro também. Ficar bêbado com virtude. É aplicar. O seu ideal na realidade. E não de sentido simples. Porque você já vai estar continuamente bêbado. Continuamente virtuoso. Ou continuamente poético. Ou continuamente bêbado. No sentido de entorpecido mesmo com o vinho. Mas bêbado de virtudes. É um bêbado revolucionário. É um baita de uma pessoa. Que luta pelas suas causas. Luta pela sua crença. Mas isso no sentido muito problemático. Porque ela não tem eixo. Porque ela está bêbada. Ela está alterada. É uma alteração da realidade. É uma alteração da compreensão. E ela utiliza suas virtudes. Para reestabelecer a realidade. E reestabelecer a compreensão. É um certo sentido. Você se quebrar as correntes. Porque você não é mais um escravo martirizado do tempo. Reconstruir o tempo. E a própria realidade. E nesse novo tempo. Nessa nova realidade. Tentar não ser mais um escravo martirizado do tempo. Mas fazer com que o tempo dance na palma da sua mão. Isso é revolução científica. Isso é revolução humana. Isso é avanço cultural. No sentido de curiosidade. Criatividade. Potência de transformação. Todas as potências humanas. Sociais. Históricas. Já desenvolvidas na humanidade. São um modo alterado de realidade. É como se a gente estivesse constantemente bêbados. Imaginando coisas. Desenvolvendo coisas. Interagindo com coisas complexas. Transformando a realidade ao nosso redor. Quer dizer que a gente pode. Como desejar. Como é o final da frase. Como a gente deseja. Que a nossa intenção. A nossa vontade. A nossa vontade de estar bêbados em virtudes. Ou em poesia. Ou em vinho. É aquilo que nos faz. Para além de ser escravos martirizados do tempo. Ou da rotina. Enfim. Das regras. Do cotidiano. É aquilo que nos faz. Ser plurais. Ser incontroláveis. Ser indomáveis. E ser humanos. No sentido mais. Revolucionário possível da palavra. No sentido mais. Sei lá. Até certo ponto. Utópico. Ideal da palavra. Então. O bêbado aqui. Tem essa conotação. Ele tem essa tripla conotação. Você pode se embebedar com a magia. Com a metafísica. Com a infinita interpretação. Você pode se embebedar com a fuga. Ou com a fraqueza física. Em certo sentido. Com o vinho. Com a submissão à realidade material. Que é com o vinho também. Então você se embebeda com um instante. De maneira mais. Digamos. Refém mesmo da situação. Mas. Você é um refém. Insano. É diferente de você ser um escravo martirizado do tempo sendo dócil. E ser um escravo martirizado do tempo insano. Insanidade é uma coisa. Docilidade é outra. Com o vinho. Implica em insanidade. Com poesia. Implica em expansão. Filosófica. Ao extremo. Com virtude. Implica em aplicação. De vontade. Na realidade. Domínio da realidade. Em sobreposição daquilo que te dominava. Então é você tombar o tempo. Tombar as correntes. E criar um novo mundo. E essa é a frase da Neiro. Em Wonder Egg Priority. Se é que a pronúncia está certa. Não é uma frase foda. É muito foda. É muito foda essa frase. Ela é muito interessante. Só que claro. Exige um esforço. Eu achei essa frase sublime. Assim. Muito legal. Muito poética. Muito pau pra toda obra. É. Muito instigante. Muito instigante. Essa frase aqui. É. Eu não sei. Não tem outras frases no anime. Mas. É assim específico. Que eu selecionei assim de cara. Eu falei. Cara. Isso aqui tem potencial. Talvez tem outras frases. Como eu falei. O anime não é grande coisa. Não é o melhor anime do mundo. Mas. Essa frase. É. Assim. Acho que ninguém pegou isso. Entendeu. Eu vi o anime. Passo reto. Eu também. Na verdade. Acabei de fazer essa análise agora. Eu não vou falar mal dos outros. Porque eu também sou assim. Eu passo reto nas coisas. Não dou valor. Daí. Quando você foca o microscópio. Ou sei lá. O telescópio. E descobre o universo novo. Descobre uma realidade nova. Porque você parou e pensou sobre o assunto. E é isso que eu faço nos AFs. Logicamente que nenhum tipo de AF. Nenhum AF é determinado. Nenhum é determinante. É uma interpretação pessoal. Outra pessoa que pegar essa frase. Pode ler de maneira completamente diferente. Todas as frases são plurais e infinitas. São poéticas. Nesse sentido. Então tem interpretações possíveis. De acordo com subjetividades e leituras infinitas. E é isso. Obrigado por me ouvir pessoal. Até uma próxima frase de AF de anime. E essa frase foi foda. Até mais aí. Falou.